Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança serviço do cliente. Casa Sol. A sua casa. A sobrevivência das empresas, principalmente as de pequeno porte, é um fator de preocupação para o governo e para entidades financeiras e de apoio empresarial no Brasil, que, entre outros fatores, precisam buscar alternativas efetivas para os empreendedores e profissionais que trabalham com esse setor da sociedade. Em busca de alternativas, a CACB, Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, em parceria com o SEBRAE, oferece o programa Empreender Competitivo, um programa que busca incentivar mercados e tecnologias, sensibilizar os empresários para a adoção de posturas frente aos desafios atuais e futuros e desenvolver lideranças empresariais. O Empreender é uma junção de organizações que tem o objetivo de fazer o desenvolvimento de empresas de uma forma geral, sendo elas o SEBRAE Nacional, a FACESP, que é a Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, e a Associação Comercial e Industrial de Marília. Nós consideramos como se fosse uma segunda fase, uma segunda etapa, o empreender mais avançado, que veio de encontro às necessidades dos empresários em se reunir, buscar capacitação, buscar um profissionalismo em conjunto. O empreender é formado por núcleos setoriais, ou seja, grupo de trabalho de empresários de micro e pequenas empresas que estarão reunidos nas associações comerciais para discutirem seus problemas comuns e juntos identificarem as soluções. A aplicação do programa são para micro e pequenas empresas que têm dificuldades no seu segmento, onde elas podem estar reunidas com outras empresas do mesmo segmento e tratar essas dificuldades, como também os cases de sucesso, de uma maneira onde todas as empresas possam se desenvolver. Os projetos foram feitos com uma duração de dois anos, onde nós podemos estar contemplando, contemplamos várias ações como capacitação específica, capacitação técnica, capacitação de gestão empresarial, tudo aquilo que eles precisavam nós oferecemos a eles nesse programa. Você disse que há uma duração de dois anos. Quando termina esse projeto, esse grupo se dissolve? Não, não, ao contrário. O fortalecimento do grupo é tão grande, os empresários já estão muito comprometidos, e eles não se dissolvem, eles continuam se reunindo, mesmo fora do projeto, com reuniões periódicas, eles continuam se reunindo e buscando soluções conjuntas. Em Marília existem dois núcleos setoriais, confecção e ótica. Quem faz parte afirma que o programa eleva a competitividade e, consequentemente, a sobrevivência das micro e pequenas empresas. Nós somos um grupo de 20 empresários, e isso ajudou porque a gente não tem condições de estar fazendo sozinho. Então, em grupo, a gente conseguiu estar montando. A gente teve o curso de vendas, o curso de laços e pacote. O importante ainda é a consultoria, que foi dada para nós. Você vê, sozinho a gente não ia conseguir. O núcleo foi importante para a loja e ainda está sendo, porque trouxe cursos para vendedoras, trouxe ideias novas, curso de venda, curso de laço, de vitrine. E a gente podia, com vários donos de loja, empresários, a gente podia trocar informações. Então, isso foi muito útil para o aprendizado da loja, para o meu aprendizado, para o aprendizado das funcionárias. Então, a gente troca informações e isso agrega mais o comércio de Marília, porque são novidades que a gente pode compartilhar junto com outras pessoas, não ficar só focando na loja. É englobar todo o comércio de Marília. Tanto no conhecimento, nas reuniões que a gente tinha mensalmente, isso trazia bastante conhecimento para nós, para a empresa, e ajudou também, a gente tinha várias palestras, que isso ajudava muito, palestras do SEBRAE, viagens, compras em conjunto. Então, tinha vários fatores que ajudou muito. O núcleo, ele abriu novos horizontes, contribuiu muito para a gente se organizar, se planejar melhor, porque, assim, a gente tinha conhecimento, mas a gente não sabia usar da forma correta, né? Porque, assim, até montar uma vitrine, você tem que ter conhecimento. A gente tinha conhecimento, mas a gente não tinha a ajuda de um profissional específico, né? E com o núcleo, a gente teve a contribuição do profissional. Quando a gente buscou a informação junto à associação comercial, que eles vêm nos convidar, a gente queria que o projeto abrisse novos campos para a gente, tanto na linha de varejo, como atacado, que a gente também tem a toda confecção própria. Então, a gente foi buscar informação junto ao projeto e ao grupo. Hoje, há necessidade de a gente estarmos nos renovando, estarmos nos qualificando para o exercício do nosso negócio, né? E o núcleo propiciu isso para nós. As dificuldades são muitas, e o núcleo vem, de uma forma geral, facilitar isso para nós. A Ceguei Fatec e Garça promove a realização de dois projetos sociais voltados para a terceira idade. Eu falava com meu pai que eu queria ir na escola, e meu pai falava, não pode, você tem que tratar de porco, tem que tratar das galinhas. Música 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 Música